Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de não uma doação, mas um pedido de um usuário aqui na comunidade que é o Coruja Filhote, o cara que fica enchendo meu saco já tem uns vídeos aqui dizendo que ele é meu filho e que eu tenho que pagar pensão e é nesse vídeo aqui que eu vou explicar porque esse Coruja Filhote aí é bastardo e eu deixei o boneco mesmo e meti o Ghost ele tocou num assunto interessante e pediu pra eu fazer um vídeo sobre homens que simplesmente abandonam seus filhos, que é uma modalidade crescente está virando quase que um esporte aqui no Brasil deveria ser até admitido pelo Ministério do Esporte do Brasil enfim, lembrando vocês senhores que se quiserem promover um vídeo aqui no canal o link está aqui na descrição e no comentário fixado e também se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e é claro, ficar à vontade nessa senhora dos comentários como sempre e eu vou ser sincero com vocês, esse vídeo aqui eu já queria gravar há um tempo é um vídeo avulso, não teve promoção e a ideia do Coruja Filhote veio assim na minha cabeça eu falei, poxa, tenho que gravar um vídeo sobre isso realmente porque foi até uma coisa que eu postei no Twitter eu falei isso naquela live, novamente citando a live que eu citei no vídeo anterior a live que eu fiz no canal do Macho Tóxico com o Cigano Imortal e o Davi do que é a vida eu citei esse caso lá desse post que eu fiz no Twitter que era o seguinte era meio que um post de humor, entre aspas que tinha aquela quebra de expectativa onde o cara começava um relato de uma forma e terminava de outra ele dizia o seguinte, que com 18, 19 anos ele acabou engravidando uma namoradinha que ele tinha e mesmo desempregado, ele correu atrás de um emprego juntou grana por seis meses e meteu o pé e deixou ela lá então você tem a quebra de expectativa porque começa ele dizendo que correu atrás e todo mundo imagina que é pra sustentar o próprio filho mas não, ele juntou grana pra sumir e aí ele continua o relato dizendo que depois de alguns anos ele voltou pra cidade natal dele e aí encontrou com o guri nascido já de uns 2, 3 anos e com o Miqueninha e ela tava se casando com esse Miqueninha feliz da vida o famoso padrasto e veja só que engraçado eu postei isso no Twitter com a legenda herói, sabe? pô, esse cara é um herói e tal pra continuar meio que a piada ali só que como digitado, toda brincadeira tem um fundo de verdade eu realmente acho que esse cara foi um herói eu vou lhes dizer porquê eu expliquei um pouco disso na live mas a live foi derrubada simplesmente porque teve muita macaquice cara, muita bizarrice, ainda bem que foi derrubada porque todo mundo falou muita besteira eu acho até perigoso que ela ficasse no ar, né? e caiu assim no dia seguinte nos comentários desse meu post teve uma galera que me seguia já há um tempo e ainda com esse senso tradicom do tipo meu Deus, Coruja, olha essa merda que você está falando o homem tem que se responsabilizar pelo filho e o que ele faz ele é... esse cara aí do relato ele é um cafajeste é um vagabundo e tal e não, cara eu pelo menos não julgo esse cara pelo que ele fez nem um pouco, tá? eu... pra ser sincero eu tenho até algum tipo de simpatia e eu até expliquei pra alguns desses raivosos tradicons nos comentários o porquê pra vocês verem como a nossa comunidade ela fica metendo pau em tradicons chamando de tradicons não, isso aí é coisa de tradicons e eles querem salvar o ocidente e tal e os caras tem os mesmos comportamentos como inclusive é com o comportamento feminino, né? os caras criticam o comportamento feminino e tal mas agem igual em muitos casos mas isso aí já é assunto pra outro vídeo a explicação que eu dei foi a seguinte mano, o cara que ele meteu o pé, tá ligado? e não sustentou o próprio filho o que ele tá fazendo única e exclusivamente é exercer o papel que a sociedade incentiva os homens a fazer é simples assim, tá? você acha que com as leis draconianas que a gente tem que esmagam uma paternidade dentro de casa a falta de autoridade do pai de proibir a filha de 14 anos de namorar quem quiser e ele ainda sendo obrigado a sustentar a consequência dessa relação que no caso é a maternidade, né? você acha que tudo isso incentiva o homem a ser um bom pai a ficar dentro de casa e assumir o papel de pai ou você acha que isso desestimula ele e incentiva na verdade ele a meter o pé e dane-se o que você acha? me diga e não só isso a gente pode botar mais um monte de coisa nesse caminhão aí a gente pode botar a vara de família que meu Deus do céu é uma máquina de moer homem tá ligado? é bizarro é uma indústria assim de divórcio e de escravidão pra homens pagadores de pensão a gente tem as falsas acusações aí alienação parental alienação parental convenhamos é baseado só em falsa acusação do tipo ai ele não gosta tanto da criança assim o que muitas vezes é mentira é uma acusação falsa ai ele já bateu na criança ou abusou da criança de alguma forma ou mesmo dizer pra criança do tipo ai papai não gosta de você papai falou isso papai não gosta da mamãe pô eu já vi isso acontecer assim na minha frente cara e é bizarro porque eu uso uma criança assim de seus 5 6, 7 anos no máximo pra esse tipo de coisa tá ligado? e eu nunca vi nenhum tipo de alienação parental pelo menos não por parte da mãe ser punida é bizarro é usar uma criança inocente entendeu? então assim eu poderia passar uns 20 minutos de vídeo só falando todos os problemas que tem pra um cara ser pai hoje em dia eu acredito que vocês já estão pelo menos um pouco familiarizados com isso e se vocês não estão acreditem em mim eu poderia ficar 20, 30 minutos falando sobre só isso mas ninguém tá aqui pra ouvir isso e tem também outra questão além dos incentivos ou melhor os desestimulantes a falta de recompensa pra um homem ser pai ainda tem o fato de que a autoridade e o direito reprodutivo são exclusivamente femininos tá? exclusivamente femininos com todas as letras existem mais de 20 20 contraceptivos femininos grande parte deles tem mais de 90% de eficácia tá? um homem ele só tem 3 eu diria 2 os 3 são coito, interrompido vasectomia e camisinha mas eu não gosto de coito, interrompido como método contraceptivo porque ele é muito falho tá? é muito, muito falho pra ser considerado um método contraceptivo eficaz e também não depende só do homem né? convenhamos tem a famosa chave de perna aí então o cara só sobrou camisinha e vasectomia mas contraceptivos femininos meu Deus cara tem injeção sabe? tem DIU tem camisinha feminina nossa tem pílula do dia seguinte pô pílula do dia seguinte funciona até 3 dias depois do ato com uma certa eficácia tá? é claro que conforme os dias vão passando vai diminuindo a eficácia mas é uma eficácia considerável até mesmo 3 dias depois do ato pelo amor de Deus sem falar que no Brasil a interrupção da gestação é impune vamos botar assim até os 3 meses na verdade segundo a lei é impune até os 3 meses mas convenhamos você já viu alguma mulher ser presa por interrupção da gestação até mesmo depois do oitavo mês no nono mês ou tal? eu já vi isso acontecer tá? sexto, sétimo mês fazer o procedimento e não dá nada inclusive a autoridade sabendo e aquele ditado se tá na lei mas ninguém é punido a lei só serve de decoração e o pior de tudo é que esse procedimento não precisa da autorização do pai pra acontecer existem vídeos na internet principalmente nos Estados Unidos de pais chorando em frente à clínica implorando pra mãe não fazer esse procedimento como eu postei aqui na comunidade nos shorts na verdade do Youtube uma vez e postei também no TikTok é um vídeo desse postei no Twitter também se não me engano e assim é de doer o coração mas paciência como as leis estão configuradas e novamente quem é que recebe o poder pra cuidar do filho? quem é que recebe o poder pra controlar o filho? quem é que a sociedade acha que é realmente dona do filho? é a mãe então o direito e a autoridade reprodutivas estão exclusivamente na mão das mulheres e como diz o Hakun isso aí é uma frase de um filósofo antigo não vou saber qual agora mas ele diz o seguinte é um filósofo é um governante antigo, moderno ele diz o seguinte autoridade sem responsabilidade é ditadura e responsabilidade sem autoridade é escravidão é isso que os homens tem em questão de reprodução eles tem responsabilidade sem autoridade eles são escravos e as mulheres o que é que elas tem? autoridade sem responsabilidade elas são ditadoras déspotas então ao meu ver unindo tudo isso aos homens que são selecionados pra reprodução hoje em dia eu acho que o homem ele tá em todo o direito de meter o pé tá ligado? porque a autoridade pra interrupção da gestação já é garantida sem precisar pedir autorização pro pai então eu penso assim ora, abandonar o filho sem pedir autorização pra mãe é o justo tá ligado? ah, não tá na lei ai, é crime ai, mas Deus não permite ai, mas eu não fui criado assim irmão para de querer imputar tua moral e tua ética aos outros tá ligado? se tá na lei não quer dizer que é moral e ético eu penso assim o significado de justiça é a equivalência o sol nasceu pra brilhar pra todos né então se as leis garantem a autoridade pra um e não pro outro cara, descumprir essa lei é um imperativo moral na verdade como diz o ditado acho que o Renato Amoedo repete isso muito descumprir leis injustas é um imperativo moral ai vão chegar dizendo ai, mas e a criança meu Deus do céu a criança ela é ingênua ela é inocente ela não pediu pra nascer e tudo mais é meu irmão eu até entendo né mas convenhamos olha o caso que eu citei aqui no começo a guria em pouquíssimo tempo arranjou um miquenha se casou com esse miquen todo mundo saiu feliz perceba como todo mundo saiu feliz só quem não saiu feliz foi o tradicom sequelado da nossa comunidade a moça ali ela saiu feliz porque ela encontrou um cara pra sustentar o legado genético de outro homem o cara que fez o filho o pai biológico também saiu feliz porque ele conseguiu se reproduzir passar o legado genético fez ali o trabalho a parte mais gostosa do trabalho saiu fora e o miquenha também tá com um sorriso no rosto tá se casando tá realizando o sonho dele vai ser pai e o melhor a criança também tá feliz porque ela tá numa idade tão nova que nem precisa saber que o padrasto na verdade não é o pai biológico provavelmente tanto o padrasto quanto a mãe vão mentir pra criança e o pior é que vai vai ser criada a criança vai ser criada provavelmente até melhor do que seria criado pelo pai biológico se ele fosse obrigado a cuidar sabe por quê? porque se o pai biológico fosse obrigado a cuidar ele ia criar de qualquer jeito ele ia criar por obrigação sabe de má vontade o miquenha não o miquenha vai fazer esse com sorriso no rosto vai amar essa criança e a gente sabe que miquenha não falta até miquenha rico tá cheio aí então se o cara ele mete o pé meu irmão ele pode deitar a cabeça no travesseiro assim leve tá leve sabendo que mais de 50 60 talvez até 70 80% de chance do guri dele ter uma vida melhor melhor do que ele poderia sequer oferecer mas é o que eu digo nossa comunidade ela não consegue pensar nisso é cheia de tradcom que fica xingando tradcom por aí é hipócrita e não pensa nisso porque é misândrica também sabe? não consegue olhar o lado do homem o que quer é que a família o sonho de família tradicional dele né? a família com laços de sangue seja cumprido a qualquer maneira não porque o homem tem que ter responsabilidade o homem tem que arcar com as consequências dos seus atos é aquele cara que como eu falei em vídeos anteriores ele foi educado por genoteísmo e ele não consegue observar isso não consegue se criticar ele é um soldado de chumbo e por mais que ele seja antifeminista de direita e não sei o que ele ainda usa comparações absurdas do tipo o cara que abandona o filho é idêntico a uma mãe que faz o processo de interrupção da gestação aí você vê né como o cara é leviano como o cara é falacioso em dizer isso porque uma mãe que não consegue sustentar o próprio filho ou por qualquer outro motivo que ela faça a interrupção da gestação ela vai receber ajuda do governo ela vai receber ajuda da sociedade ela consegue achar um Mikeinha ela tem toda a rede de apoio possível agora um cara que não consegue sustentar o próprio filho que não consegue pagar pensão ele vai pra cadeia é jogado na mesma cela de criminosos hediondos e a gente sabe muito bem que um cara que não foi criado no crime que não tem a malandragem das ruas que geralmente são esses caras que não conseguem pagar pensão às vezes até muito jovens e tal quando eles caem nessas celas aí com esses bandidos de alto estirpe meu irmão eles viram moça lá dentro então é isso que o tradicom médio e o machosférico médio que fica com essas ideias de que o homem tem que se responsabilizar tem que ter responsabilidade reprodutiva afetiva seja lá o que for tem que cuidar do filho e tal ele concorda com esse sistema tá ligado ele é tão misândrico quanto ele poderia ser quanto todo o resto que ele critica ele é tão ginocêntrico quanto e eu penso o seguinte da minha perspectiva aceleracionista né eu dou acesso ao que é de César velho quem foi que construiu esse sistema tá esse sistema surgiu quando as leis de casamento de pensão da vara de família e tudo mais a liberação sexual aconteceu quando e quem é que estava na vanguarda dessas mudanças socioculturais pois é aconteceu na década de 60 na terceira onda feminista foi encabeçado pelas mulheres e alguns poucos homens mas na década de 60 a gente sabe muito bem que os homens estavam fragilizados no pós-guerra no pós-WW2 ou eles tinham morrido simplesmente e o contingente masculino nos países do hemisfério norte estavam muito baixos ou eles voltaram pra casa fragilizados com o membro faltando com síndrome do transtorno pós-traumático com sequelas emocionais mentais inválidos mesmo e isso foi usado de proveito pra passar essas leis que ferravam a vida dos homens e com os quais eles não concordavam ou não deixariam acontecer se tivessem vivos ou conscientes ou capazes de fazer frente então meu irmão esse é o sistema que foi construído por elas o que elas querem veja qual é o sistema de seleção sexual de homens hoje principalmente no Brasil mano vamos cobrar um pouquinho de responsabilidade também e a única forma de você forçar responsabilidade no indivíduo é fazendo ele sofrer as consequências das próprias escolhas então se o cara ele é obrigado a sustentar o próprio filho sem ajuda de ninguém quando a mãe não é obrigada ou mesmo quando ela tem a ajuda de todo um sistema político social e até emocional ele não está resolvendo o problema vamos botar assim da minha perspectiva aceleracionista você tem que ir lá e apertar o torniquete mesmo para você ver não era isso que você queria então tome aqui agora eu vou sair fora agora meu irmão pega generaliza logo essa sacanagem toda de o cara meter o pé começa a virar moda que meio que já é no Brasil convenhamos começa a virar esporte isso aí e aí eu quero ver na hora que ficar insuportável mesmo se as regras não mudam e bom já está ficando meio insuportável parece que o negócio está piorando para o lado dos homens porque eu até entendo quando dizem mas nesse caso vão cobrar mais impostos dos homens para sustentar esses filhos aí que não tem pai etc eu sei mas o que a gente pode fazer eu penso o seguinte não dá para retornar o Estado as mulheres a sociedade ninguém está fazendo nada para incentivar os homens a cuidarem dos próprios filhos a serem pais muito pelo contrário então recompensando com sexo que é uma coisa que o homem adora é uma das maiores recompensas que se pode dar ao homem então recompensando os homens mais responsáveis e cafajestes com sexo isso incentiva outros homens a agirem igual ora se eu quero sexo eu tenho que ser cafajeste então é assim que eu vou ser não dá para retornar não dá para frear também o negócio está piorando no Brasil então eu penso o seguinte estamos em direção ao desfiladeiro não dá para frear não dá para dar ré meu irmão vai logo direto para ver o que acontece e eu até entendo você fez um filho e você tem que tentar dar um máximo de suporte para essa criança porque é um sangue seu todo esse papo aí cristão e tal eu até entendo mas eu não julgo nem um pouco o cara que ele mete o pé eu até aplaudo eu particularmente se eu fizesse um filho hoje na base nas coxas como dizem eu meteria o pé eu meteria o pé porque eu sei que o guri vai ficar bem o guri vai ficar bem foi como eu fiz vídeo já você nunca vai ser um bom pai nunca vai ser o pai que você imagina que pode ser porque você não tem autoridade para ser um bom pai não importa o quão forte ou quão altivo você acha que é o sistema vai te esmagar se a sua esposa ou ex-esposa ou ex-namorada seja lá quem for que você fez filho quiser ela vai te esmagar não tem jeito você não tem espaço para ser um bom pai hoje então deixa para o Mikeinha porque o Mikeinha é como se fosse uma casta biológica de homens feitos para isso tá ligado o cara ele nasceu para ser isso ele é determinado para ser assim ele é determinado para ser feliz nessa vida sustentando o legado genético alheio com um sorriso no rosto e se achando melhor que você deixa ele cara você realiza o sonho de todo mundo tu realiza o sonho do teu guri tu realiza o seu sonho tu realiza o sonho do Mikeinha tu realiza o sonho da guria que você meteu o filho e está todo mundo bem e eu garanto a você tem uma fila uma fila de Mikeinhas loucos para sustentar a filha dos outros não vai faltar e assim vamos lá é o melhor que você quer para o seu filho se é o melhor que você quer para o seu filho incondicionalmente tu tem que ter a humildade de admitir que provavelmente o Mikeinha ele vai ser um pai melhor que você tá é bem provável que seja essa coisa de sanguinidade não significa nada é uma construção social por incrível que pareça é claro tem a questão genética ali e tal que pode ser determinada por DNA mas a verdade é que não faz diferença se o guri não souber não é como se houvesse um chamado dentro dele o coração dele bate mais forte pelo pai dele o pai biológico ou se ele soubesse instintivamente qual é o sangue que corre nas veias dele sei lá se ele passar do teu lado na rua mesmo ele não sabendo que você é pai dele ele vai sentir alguma coisa por você não cara se disserem pro guri olha esse aqui é o teu pai mesmo que não seja ele vai achar que é ele vai respeitar igual se ele for criado pra isso né e os Mikeinhas pras regras de hoje eles vão ser pais muito melhores do que muito cara aqui da androsfera acha que pode ser pras regras de hoje né então esse maluco fica aqui larpando com essa coisa de trade com tipo homeschooling ai eu vou levar meu filho pro campo e vou ensinar ele dentro de casa pô meu irmão tu tem certeza que tu quer isso mesmo com a imprevisibilidade que a gente tem em relação ao futuro eu sei que isso é possível tu pode muito bem fazer isso é um trampo desgraçado longe de tecnologia longe de provavelmente um sistema de saúde muito bom no meio do mato você tem que ter muita grana pra isso ainda mais no mundo de hoje é possível e eu sei que quem quer dá um jeito mas o que eu percebo como eu falei né aqui na nossa comunidade que os caras que querem ter filhos eles querem isso quase que único e exclusivamente por um senso egoísta ele quer ter uma cópia dele ele quer passar o seu legado adiante ele quer buscar a imortalidade de alguma forma ele quer ter aquele senso orgulhoso de que ele criou algo né igual a ele sabe como se fosse uma estátua a sua honra geralmente é assim tá geralmente é assim se você observar conversar com um trade com um desse que quer ter filho tá dentro da comunidade e quer ter filho a qualquer custo mesmo sabendo dos riscos então assim eu não julgo nem um pouco o maluco do leitado e ghost inclusive do boneco e ghost né que ah velho sinceramente essa é a natureza humana sabe isso aconteceu ao longo de toda a história isso acontece nos animais mais monogâmicos vamos botar assim entre os pássaros acontece pra caramba o cuco ele faz isso né daí o termo cuckold que é cuidar dos filhos dos outros meio que tem um sistema biológico sabe uma hierarquia sociobiológica no ser humano pra funcionar assim velho tem um homem que não liga e meio que ele nasceu pra não ligar ele nasceu pra fazer esse papel e tem um homem que nasceu pra ser o reprodutor sabe essa é a eleição natural então eu tenho a sua opinião pra que um sistema de orgulho masculino comece a surgir nisso tá ligado o cara que come e some deixa o boneco e some porque o Mikeinha não tem vergonha nenhuma de assumir filhos dos outros então conforme os caras vão começar a quebrar esse tabu né do cara que deixa o boneco e some isso começar a virar cada vez mais regra 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 até os Mikeinhas vão começar a perceber peraí eu tô me ferrando nessa história e aí talvez as coisas se reajeitem tá pra alegria dos tradicons eu não conto com isso eu não acredito que isso vai acontecer mas mesmo assim eu acredito que essa é a maior chance do sistema retornar ao sonho do tradicons a coisa se tornar tão insustentável que as pessoas vão começar a recriar aquelas regras do passado que é como eu imagino como eu falei no vídeo anterior que aconteceu nas épocas tradicionais conservadoras o ser humano ele tem uma natureza desorganizada que precisa de organização pra funcionar num sistema urbano um sistema civilizado e aí a gente entra nesse sistema civilizado começa a crescer a ficar confortável a descobrir coisas novas a ter muita tranquilidade abundância isso leva a uma certa degeneração porque as pessoas vão percebendo que aquelas regras já não são mais necessárias hoje em dia tá muito gostoso a gente pode quebrar uns tabus aqui sabe umas éticas aqui umas morais ali e o sistema meu que vai se sustentando aos trancos e barrancos mas vai se sustentando mesmo com isso só que o ser humano é complicado né quanto mais prazer ele tem mais prazer ele quer e aí vai quebrando mais quebrando mais até que tudo ruim tudo vai à ruína e a gente sabe ser humano sem regras não é nada além de um animal as regras são que nos separam dos animais então a gente vai quebrando regras quebrando tabus vai tendendo mais ao natural e a natureza humana ela é tribal ela evoluiu em ambiente de selvageria tá em nomadismo não funciona pro sistema civil e aí rola o ciclo né que eu já fiz vídeos pô mais de uma hora aí uma hora e meia falando sobre os sacerdotes guerreiros comerciantes escravos né os ciclos de cada um deles o tranq se elogiava pra caramba e recomendava pra caramba esse vídeo tá aí no canal vocês pesquisam aí nas palavras-chave então é o que eu digo a vocês né senhores abram os olhos tá parem de ficar exigindo muita responsabilidade dos homens quando eles não tem autoridade nenhuma tá deixa os caras deixa os caras fazer merda mesmo deixa rolar irmão deixa rolar tá ligado eu quero ver o que acontece é muito engraçado e para de pensar demais tá para de overthinking do tipo ai mas se isso piorar vai mais imposto pra gente a gente vai ter que pagar mano isso aí vai acontecer de qualquer jeito se for pra resolver isso mesmo sabe o que que faz libera a interrupção da gestação até o nono mês bota a clínica aí a cada esquina aí acabou diminui a população no mundo diminui missol tá diminui filhos nascendo em situações de pobreza né situações de baixo nível de QI acabou menos missol menos imposto pra pagar então você quer lutar por uma coisa que realmente funciona não lute por essas causas perdidas aí vai logo enfiar a cabeça no progressismo e luta pelo aceleracionismo irmão tu quer fazer passear tu quer fazer frente a alguma coisa faça frente ao que realmente vai funcionar então senhores esse vídeo fica por aqui lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre aqui é o Curitio do Carvalho vejo vocês no próximo vídeo até mais e até mais e aí